Às vezes o que eu percebo é que a gente tem vontade de se expressar de alguma forma com a arte e diz que não sabe. Em outros momentos, que eu acho que é o que acontece até um pouco comigo, até faço aquarela, pintura, mas também gosto de gravura, fotografia, e termina que o sentimento é de estar perdido. O que eu acho legal nesse acompanhamento de séries é que ela conduz a gente de uma forma muito generosa nessa jornada que faz com que a gente se sinta confiante, uma autoconfiança, para que possa se expressar de forma artística. E o curso do Despertar Criativo, o que me deixa bem interessada nele, motivada, é que ele proporciona um mergulho nessa multiplicidade das expressões artísticas e com isso a gente vai se reconhecendo em algumas e isso faz com que nesse processo de autoconfiança a gente também descubra que existe o potencial criativo. Eu acho que é isso que é bem bacana, com séries e com o curso. Obrigado.